Eu sou o Tandala, Tandala Domingues, tenho 22 anos e sou Angola. Eu vim aqui para o Brasil em 2013, em agosto de 2013. Quase a fazer dois anos e estou a fazer o curso de engenharia de produção. Possivelmente, se tudo correr bem, se Deus quiser, para terminar até 2018. E quando eu cheguei aqui, a minha ideia era só estudar. Não vim com o objetivo de conhecer ninguém e outras coisas. A gente se conheceu numa noite, numa festa. Na verdade, ele me conheceu. Ele me viu fazendo show. Eu sou bailarina. E no próximo dia, a amiga que estava na festa com ele me apresentou para ele. E depois, então, a gente começou a trocar mensagens, falando todos os dias. Daí foi rolando uma aproximação. E aí, quando a gente se encontrou de novo numa festa, foi quando a gente... Ficou aí? Sentiu, sentiu, sentiu. E daí, depois, a gente se via diariamente, quase sempre. Eu continuava fazendo show em Novo Hamburgo. E ele, em São Leopoldo. Então, eu sempre passava a caminho. A gente entrava aí. Ele me pediu em namoro. Daí eu não respondi. Ela respondeu por causa de namorar. Acho que disse que ia pensar. O momento certo. E eu já estava um pouco nervosa, né? No começo, foi um pouquinho complicado por eu ser brasileira e ele angolano. Logo de início, assim, quando a gente começou a namorar, eu convidava ele para ir na minha casa. Tinha um receio, assim, na parte dele. E eu não entendia. Sei que aqui há mais liberdade. Lá já nem tanto quanto essa cena de namoro. Principalmente quando mais jovens. Tipo, não é muito comum tu ir... Tu ir passar a noite na casa da tua namorada lá agora. Mas pra mim era um pouco estranho. Tipo, nós começamos a namorar agora. Eu estou aqui já para a casa dela e ser apresentado para a mãe e para os pais dela. Aí tem um pouco de receio, né? É. É. Porque lá quando acontece essa apresentação nos pais, é tipo uma espécie de... É uma apresentação formal já. Vou apresentar o meu namorado, que futuramente vamos fazer uma evade, depois de casamento. Então pra mim era um pouco cedo. Eu sei que tem um pouco de receio, né? Mas depois ela explicou-me que é totalmente diferente. É para poderem conhecer melhor. E aí eu ganhei coragem e fui, né? E foi bem legal. Trilegal. Mas é bem legal. É bem legal. É bem legal. É bem legal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto